Olá, crianças do quinto ano. Espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade nas nossas gravações, nas nossas aulas. Essa é a oitava aula de Geografia, certo, pessoal? Nós vamos comentar os conteúdos anteriores antes dessa página. E nessa página nós vamos falar de tipo de pecuária, tá? Então, eu vou conversar com vocês antes, sobre um pouquinho. Deixa eu só confirmar aqui. Nós vamos falar de tipo de pecuária. Então, vamos voltar um pouquinho, tá? Porque nós vamos comentar antes sobre o que é a agricultura, né? O que é a agricultura? Se refere na atividade desenvolvida pelos seres humanos com o objetivo de cultivar, né, pessoal? De cultivar vegetais para o consumo e fornecer produtos para as indústrias, né? Em geral, né? É onde ficam também instaladas nas cidades, né? Então, nós sabemos que campo e cidade andam juntos, né? Um precisa do outro, como a gente já tinha comentado, né? Falado sobre isso. Então, vamos também falar um pouquinho agora sobre as propriedades rurais, né? Vocês sabem que tem três tipos de propriedades, né? A pequena propriedade, a média propriedade e a grande propriedade. Não é isso? Muito bem. Olha só. Vamos também citar exemplos, né? Exemplos não, os dois tipos de sistema agrícolas, né? Que são básicos, né? Que são sistemas básicos de plantio, tá, pessoal? Que é o extensivo e o intensivo, né? Então, o extensivo já está dizendo, é uma área extensa, só que é, como se chama, é com pouca mão de obra, né? Não tem aquela coisa toda, aqueles aparatos todos, aqueles materiais todos, né? As ferramentas todas. Então, a área extensiva é desenvolvida em pequenas propriedades, né? E quando falando é extensivo, por quê? Porque é diferente do intensivo. O extensivo não tem aquelas máquinas todas, são técnicas rudimentares, não é? São pessoas trabalhando, a mão de obra, né? Capinando, com a inchada, certo? Então, esse é o extensivo, tá? E o intensivo é totalmente contrário. Ele é desenvolvido nas propriedades, né? Grandes, né? Que tem várias utilizações de tecnologia, não é? De máquinas, né? A mão de obra é pouca. E esse sistema, ele cultiva produtos, né? Toda a extensão, produz um tipo de produto em toda extensão, tá? Já o extensivo, gente, ele faz com que a produção, são várias produções, cultiva vários produtos ao mesmo tempo. Mas não é cheio de máquinas, não. É poucas máquinas, aliás, não tem nem máquinas. É mão de obra mesmo, é técnica rudimentar, ok? Página 201, né? Nós estamos falando agora sobre tipos de agriculturas, tipo de agricultura. Então, vocês sabem que tem a agricultura comercial, nós já conversamos. Tem a agricultura de subsistência, temos a orgânica e fala também da agricultura hidropônica, né? Pronto, nós comentamos sobre isso também, não foi? Muito bem. E agora, na página 203, nós temos aí a pecuária, né? Então, a pecuária é uma atividade econômica muito importante, assim como a agricultura, né? A pecuária corresponde ao conjunto de técnicas utilizadas e destinadas à criação de animais, tá bom? Então, vamos a tipos de pecuárias, tá? Então, eu vou colocar lá na nossa página de hoje, olha só, tipos de pecuárias, tá bom? Então, a pecuária também pode ser classificada em extensiva e intensiva, né? Eu acabei de explicar para vocês sobre a agricultura. Agora, nós vamos estudar sobre a pecuária, tá? Então, a pecuária extensiva é desenvolvida em grandes extensões de terra, nas quais o gado é criado solto, pastando, recebendo poucos cuidados, né? São, no caso, os veterinários, geralmente com baixos investimentos. Normalmente, nesse tipo de criação, o gado destina-se à produção de carne para o consumo humano, tá, gente? Vamos passar e vamos falar sobre o intensiva, né? A pecuária intensiva. Na pecuária intensiva, o gado é criado, confinado em um estábulo, recebendo ração balanceada. Olha só, esse rato tem toda uma preparação, né? Todo, né? Balanceada e muitos cuidados veterinários. A pouca mão de obra humana, normalmente, nesse tipo de criação, o gado destina-se à produção de leite, né? Então, o extensivo é a produção de carne, esse aqui é a produção de leite, né? Então, o que é estábulo? É a área coberta onde se localiza, onde fica o gado, né? Fica lá abrigado, tá? O gado fica lá no abrigo, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, aqui nós temos também falando sobre, né? Sobre semi-extensiva, né? Então, outro tipo de pecuária. Semi-extensiva. É o sistema em que o gado é criado solto, porém, com alguns cuidados. Quanto à seleção e à criação do rebanho, na prática, é uma combinação da pecuária extensiva com a pecuária intensiva, tá bom? Olha só, gente. Na página 204, vocês têm uma atividade do material de apoio na página 29, tá? Na página 29, o material de apoio que vocês vão fazer é esse aqui, ó. É esse aqui, tá? Na página 29, certo? Então, qual é essa atividade, professor? É um jogo de memória que apresenta imagens de agricultura intensiva e extensiva e de pecuária intensiva e extensiva, tá? Então, aí, vocês aqui, seria brincando na sala de aula, né? Aprendendo e brincando. Mas, né? Não pode, não é possível. Então, vocês vão fazer em casa com a mamãe, com a vovó, com o titio, tá? Com a irmã, com o irmão. Vocês vão fazer em casa, tá? É um jogo de memória. E aí, vocês vão fazendo com a família de vocês. É bem legal, tá? Façam aí. Aí, você bota a gravura, recolta e coloca a gravura e tem as palavras, né? Se é intensiva, se é agricultura extensiva, se é pecuária ou se é extensiva ou intensiva. Aí, quando botar a gravura, tem que botar a resposta, tá bom? Entenderam, né? Que bom. Gente, agora nós vamos para a atividade do campo, né? Atividades do campo hoje, né? Então, a gente viu algumas atividades do campo, né? No passado ou antes de chegar às máquinas, né? Antes de chegar também à tecnologia, né? Então, agora nós vamos falar sobre atividades do campo hoje. A realidade do campo atualmente, em muitos casos, é diferente da realidade. Do passado, hoje, com toda a tecnologia disponível e com o desenvolvimento dos transportes, o campo está cada vez mais conectado com a cidade e com o restante do mundo. Com todas essas mudanças, não vemos no campo atividades somente ligadas à agropecuária. Em algumas áreas rurais, existem atividades que são muito parecidas com as que vemos nas cidades. Estabelecimentos comerciais são instalados no campo, seja como atender às necessidades da produção agropecuária ou para atender às demandas da população local. Já em outros casos, as pessoas moram no campo, mas se deslocam diariamente para trabalhar nas cidades. É verdade, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos para saber mais. As atividades que não são agrícolas, mas são realizadas pelas pessoas que vivem no campo, são chamadas de ocupações rurais não agrícolas. É o ORNA. Então, leia com atenção o trecho. Considerando-se como ocupação rural não agrícola, ORNA, aquela é exercida por residentes rurais ocupados em atividades fora da agricultura, seja área rural ou seja área urbana. Agora nós vamos falar sobre campo e cidade, tá? Alguns moradores possuem horta no meio da cidade, no meio urbano, seja em área comunitária ou dentro de suas residências. Essa relação com o campo está muito ligada à ideia de uma melhor qualidade de vida. e alimentação mais balanceada, né? Então, vocês estão vendo aí que tem locais, hortas no centro, no meio lado da zona urbana, não é? De São Paulo. De São Paulo ou de outras cidades, né? No caso aqui, a tia está mostrando aqui a horta construída no terraço de um prédio. Não sei se vocês assistiram, teve semana passada, teve até uma reportagem sobre as plantações orgânicas e mostraram alguns, né, que têm alguns casais que têm propriedades que plantam no meio de São Paulo, né? Uma horta, né? E mandam, e eles, são só eles dois o casal, né? Trabalhando, uma mulher, e eles mandam pras feiras pra vender, né? E ainda consomam. E o que sobra, ela dá, ela doa para uma instituição de caridade, tá? Então, vamos lá. 206, né? Campo, deixa eu ir passando aqui. Campo e meio ambiente. As atividades agrícolas dependem muito da natureza, por isso, hoje existe uma preocupação maior com uma agropecuária que equilibre natureza e produção. Até o momento, a lei brasileira exige que as propriedades rurais tenham uma parte de terras destinadas a reservas legais, áreas com vegetação nativa, que precisam ser preservadas. Além de produção, a vegetação, algumas áreas também preservam os recursos hídricos, né? Da propriedade rural. Quer dizer, a água, né? Às vezes, é uma nascente de um rio, né? Uma mata ciliar, tá? Então, algumas técnicas são usadas para proteger o solo, como o terra-seamento. Terra-seamento. Então, observe a imagem a seguir. Então, aí tem uma imagem justamente mostrando que, na imagem, podemos observar tanto uma área, né? Deixa eu passar aqui. Tanto uma área, tanto uma área onde as árvores próximas ao rio foram preservadas com a técnica que permite proteger o solo contra a chuva, a ação da chuva, o terra-seamento e evitando também erosão, tá, pessoal? Deixa eu passar aqui. Olha só, que é justamente o que eu acabei de ler, porque não passou antes, ó. Mas a gente já explicou, olha como é que é, né, Benito, né? Pois sim. Agora, nós vamos para essa página aqui, tá? Essa página não, essa questão aí. Na página 206 também, tem com a lupa na mão. Então, se puder escolher entre o campo e a cidade, na região em que você mora, onde você viveria? Pense nessa resposta e com essas palavras explique por que escolheria viver nesse lugar. Olha só, pesquise na internet, uma imagem que lembre o lugar que escolheu. Se preferir, você pode desenhar. Olhe a imagem ou, né, desenhe no material de apoio da página 31. Então, eu vou mostrar a vocês aqui na página 31. Olha só, vocês vão fazer aqui, ó. Tem o espaço, vocês vão colocar os nomes, o nome, e vão desenhar aqui. Se não achar, para desenhar, pode colar, certo? Olha só, pessoal. Agora, nós vamos lá para a página FA, página 111. Na página 111, você vai fazer, você vai ligar, né, cada tipo de agricultura, o tipo de pecuária presente, tá? Então, vamos lá. Olha aí. Então, a agricultura comercial, ó. Agricultura de subsistência. Olha só, que é do senhorzinho, né, que está plantando sozinho, que está plantando para ele, para a família. Pecuária intensiva, ó, pecuária intensiva, certo? E pecuária extensiva. Então, é daqui para baixo, lá para cima, tá? E agora, gente, nós vamos finalizando a nossa aula de hoje, tá bom? De geografia. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conseguido assimilar mais, tá? Conteúdo. Então, até as nossas próximas aulas, tá bom? Então, um beijo. Se cuidem, tá bom? Seja, tchau.